O projeto 22-2018 de autoria do Executivo buscava atualizar a planta genérica de valores de Cachoeira do Sul. Desde o início do processo de tramitação do projeto, a pauta não teve a simpatia dos vereadores. Com reajustes de mais de 600% em alguns locais da cidade, uma comissão especial foi montada pela Câmara e resultou em sete audiências públicas em pontos distintos de Cachoeira. A população foi unânime em não aceitar o aumento, justificando que a contrapartida da Prefeitura em serviços prestados à população é muito aquém dos recursos resgatados com o IPTU. Desde que iniciou sua segunda passagem à frente do Executivo Cachoeirense, o prefeito Sérgio Guinate ainda não tinha sofrido uma derrota como a de ontem, 15 a 0 para os vereadores e o projeto rejeitado. Não havendo quem queira discutir o projeto, encaminho o mesmo à votação. Solicitando a primeira secretária que faça a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores para a qual é que você vota. Altaí Felipe Alberto? Não. Carlos Alberto Moura Moraes? Não. Daniela Santos? Não. Igor Marcos Ferreira? Não. Igor Noronha de Preita? Não. Tamar Pereira da Luz? Não. Faça o diário. Jeremias Maneira de Preira? Não. Jorge Alberto Rosa Fiala? Não. Luiz Alberto Paixão? Não. Marcelo Ficácio Martins? Não. A favor da desrepoção. Nelson José da Cedera Buna? Não. Noelita Abraão Gonçalves? Não. Paulo Sérgio de Verdade? Não. Telda da Cedera Cis? Não. Paulo Sérgio Marques? Não. A favor do Pedro. O projeto foi rejeitado pela unanimidade das senhoras e senhores vereadores. Coloca em discussão. Após a votação e a rejeição do projeto, os vereadores justificaram suas provas. Não tinha como nós votarmos diferente. Porque nós fizemos sete audiências pública e em todas as audiências a comunidade foi totalmente contrária. A comunidade não enxergava pedir aumento sem ter um retorno. Porque as suas ruas estão péssimas, a iluminação, a cidade está suja. Então não teria como votar a favor. Eu acho que até se o cálculo fosse feito de uma maneira diferente, onde não aumentasse tanto a comunidade e a comunidade enxergasse o retorno, eu tenho certeza que a comunidade também estaria de acordo com o executivo. Mas da forma como está, realmente é impossível. E a gente notou a indignação do povo. E se nós fomos eleitos pelo povo? Nós vamos, de quatro a quatro anos, bater na porta, pedir voto para o povo. E a hora que ele mais precisa da gente, uma coisa que ele não quer, não aceita, aumento de IPTU, de impostos, e um aumento de forma tão grande assim, de atualizar 24 anos, em três anos apenas, ia dar um muito alto, 700, 600%. Aí eu estaria lutando contra o povo, estava ajudando a matar o nosso povo. O vereador Carlos Alberto, presidente da comissão especial que estudou o PL22, analisa a rejeição do projeto. Ele afirma que o voto dos vereadores foi baseado na opinião da população. Baseando principalmente na opinião do povo, que o povo disse que não tem mais suporte financeiro para custar esse imposto, que na verdade não é uma retribuição do município em serviços das comunidades. E mais, não é o momento oportuno que o povo ia estar esgotado, não tem mais como suportar um custo extra agora, até porque esse aumento ia ser em torno de 400 a 500, até 600% em cima do valor atual. Em razão desses argumentos todos, e também de que o município não fez a lição de casa, ele não fez a economia, ele não provou que tinha feito, tentado a economia de dinheiro para custear esses recursos, que o argumento do projeto é que o prefeito não tem dinheiro em caixa para prestar os serviços, só que na verdade existe o dinheiro, está sendo mal aplicado. Cristiano Leivas, presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Verde, participou da sessão e comenta o resultado. Parabenizo não só pela votação, a rejeição ao projeto, mas também pelas audiências públicas, onde foi democrático, onde os vereadores ouviram os anseios da população, o que realmente eles queriam. E volto a dizer, parabenizo por esse grande passo que deram a favor do povo.